Olá, meu povo bonito! Olha eu aqui, outra vez, cheguei! Bom, uma florzinha foi aí nos comentários, né, e deixou o seguinte comentário, por isso eu vim fazer esse vídeo. Ela deixou o seguinte comentário. A Angélica, né, fez rifa pra arrumar o banheiro. E a Angélica, a Angélica, mãe de cinco, nem arrumou o banheiro e nem, não mostrou o banheiro, desculpa, nem mais mostrou o banheiro, ou seja, era capaz que não arrumou e nem falou sobre a rifa. E daí ela perguntou sobre a rifa, o que que a Angélica fez? Bloqueou a escrita. Já falei pra vocês que a Angélica gosta de fazer rifas lá no seu grupo de WhatsApp. Gente, e é sempre assim, tá? É sempre assim. Aí, pra se vitimizar, o que que eles alegam, né? Vários youtubers alegam isso. Que as pessoas vão lá caluniar, vão lá difamar, e aí elas bloqueiam. Mas não é. É porque eles falam as coisas, as pessoas ficam esperando acontecer e não acontece. Aí, quando as pessoas vão cobrar, o que que eles fazem? Bloqueiam, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo ainda aprendeu isso. Não. E vai continuar acontecendo mais vezes. Essa pessoa, não vou citar o nome dela, mas tá lá nos comentários, em algum vídeo. Essa pessoa não foi a primeira e não vai ser a última, tá? A Angélica já fez isso outras vezes, com outras pessoas, com outras indagações, né? É. Sempre fez. Sempre fez isso, tá? Assim como a Angélica, tem outros youtubers aí, que faz a mesma coisa. A Lilian Mãe de Três, por exemplo, ela só quer no canal dela, pessoas que concordam com ela. Se não concordar, ela bloqueia. Ela já deixou isso muito bem claro no vídeo dela, de perguntinhas. Vocês não viram, não? Pois é. Então, é aquele negócio, gente. Ou vocês concordam, enche o canal de elogios, tá? E se vocês discordarem, indagar, perguntar, questionar, será bloqueado com sucesso. É assim que funciona. É isso aí, né, meu povo? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.